Sete ensinamentos de Jesus Cristo que mudará a sua vida Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu entendimento Esse é o maior e o primeiro mandamento Evangelho de Mateus 22, 34, 40 Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim João 14, 5 e 6 Disse Jesus Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas Mateus 6, 33 Vocês ouviram o que foi dito Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus Mateus 5, 43, 45 Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo João 16, 33 Eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos amei João 13, 34 Disse o Mestre Portanto, sede perfeitos Assim como o vosso Pai celeste é perfeito Compartilhe com quem você ama Deus abençoe a tua vida